Bom, começando com a ilustração dos Elementais, esse cast vai ser um pouco diferente porque ele apresenta quatro Elementais, o Elemental da Água, da Terra, do Ar e do Fogo. Então não tem muito o que falar, então eu vou falar de forma geral, né, porque o Elemental da Água, que é o primeiro que eu vou apresentar, ele parece uma água com uma forma humanóide, parece ter dois bracinhos, uma cabeça, com dois olhos e uma boca, como se a água estivesse ganhando forma. E o da Terra é basicamente isso também, parece um Pokémon. Bom, um humanoide feito de pedra, né, sem tronco, sem cabeça, tem uma cabeça, mas não tem pescoço, dois braços, duas pernas, em formato de pedra, de rocha. Mesma coisa, você aplica o Elemental do Ar, que é o vento ganhando forma assim como a água, e o fogo a mesma coisa, o Elemental do Fogo. Então não tem muito o que descrever, imagine esses Elementais com formas humanoides. Então, iniciando a descrição dos Elementais no livro dos monstros, do D&D, quinta edição, ele vai descrever sobre todos os Elementais, depois ele tem um parágrafo descrevendo cada tipo de Elemental separadamente. Então o que eu vou fazer, vou falar aqui todo o texto dos Elementais, e quando eu entrar em cada Elemental separadamente, eu salto para o bloco de estatísticas, e aí eu vou e volto, vou e volto, para ficar mais didático. E a parte de ideia de aventura, eu faço de uma vez só no final. Um para todos, não tem porque eu fazer um para cada Elemental. Ficaria muito grande esse cast. Então vamos lá. Elementais. Os Elementais são encarnações dos elementos que constituem o multiverso. Água, ar, fogo e terra. Embora não sejam mais do que energia animada em seus planos de existência, eles podem ser convocados por conjuradores e seres poderosos para ganhar forma e realizar tarefas. Elementos vivos. Em seu plano natal, um Elemental é uma força vital e material. Sua consistência só se manifesta em forma física quando focado pelo poder de magia. Um espírito selvagem de força elemental não possui desejos, exceto seguir o curso do elemento do seu plano nativo. Como as bestas do plano material, esses espíritos elementais não possuem sociedade ou cultura e pouca razão de ser. Assim, entre aspas, que as bestas do plano material não possuem cultura ou sociedade, né? É uma definição humana, né? Mas a gente sabe que alguns bichos ali se comportam em sociedade e tal, mas uma discussão biológica que não cabe aqui no mundo de fantasia do livro. Conjurados por magia. Certas magias e itens mágicos podem conjurar um Elemental, invocando-os dos planos interiores para o plano material. Quem não sabe do que eu tô falando aqui sobre planos interiores, esse tipo de coisa, tem que ouvir o fim dos castes do livro do jogador, onde descreve sobre os planos do multiverso. Continuando. Os Elementais, instintivamente, ficam ressentidos por serem tirados de seus planos nativos e forçados a servir. Olha só. Uma criatura que invoque um Elemental deve exercer sua força de vontade para controlá-lo. Senão, acho que vai dar merda. Obrigado e formado. Magia poderosa pode vincular um espírito elemental a entrar em um material modelo que define um uso e função específicos. Caçadores invisíveis, que são os Invisible Stalkers, são elementais do ar vinculados a uma forma específica, assim como os elementais da água podem ser modelados em anomalias da água. Quem quiser ver um caçador invisível em ação, ouça a primeira temporada da aventura Storm King's Thunder, do Tarrasca na Bota. Continuando. A força da magia e materiais que vinculam o elemental determinam o quão bem o elemental funciona em uma forma vinculada. Golems são espíritos elementais vinculados a formas físicas. Porém, matérias mais frágeis, como carne e barro, não podem vincular poder elemental suficiente. Materiais resistentes, como pedra e ferro, requerem uma magia mais forte. Consequentemente, vinculando um elemental com mais segurança. Interessante. Então é uma explicação que pode estar na boca de um conjurador para tentar explicar como é que funcionam os golems. Natureza elemental. Um elemental não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Faz todo sentido. Como se fosse um morto-vivo também. E agora vamos para as inscrições e os blocos estatísticas dos elementais. Air Elemental. O elemental do ar. Um elemental do ar é uma nuvem afunilada de ar, rodopiante, com o vago semblante de um rosto. Apesar de gostarem de correr pelo solo, levando poeira e detritos consigo, eles também podem voar e atacar de cima. Um elemental do ar pode se transformar em um ciclone voraz, criando um vendaval que arrebata as criaturas, mesmo ao remessá-las para longe. Interessante. Vamos ver o bloco de estatísticas, então, do elemental do ar. Elemental do ar. É um elemental de tamanho grande, ou seja, tamanho de um ogro, mais ou menos, com o seu alinhamento, sua tendência neutra, assim como todos os outros. Então não vou ficar repetindo. Sua classe armadura é 15. E aqui não diz que tem uma armadura natural, então significa que ele tem 10 mais 5, né, para formar os 15. E esses 5 vêm de algum bônus, provavelmente da destreza. Vamos ver. Pontos de vida, 90. Hum, bastante aqui, hein? Deslocamento, 0, né, no chão, mas ele voa. Ele plana, na verdade. 27 metros. Ou isso em pés dá 90. Então ele flutua, é ar, né? Atributos físicos e mentais. Então vamos lá. Força, 14, acima da média. Destreza, 20. Ah, tá explicado. Tem mais 5 no bônus de destreza, por isso que a armadura dele é 15. Constituição, 14. Uau, forte. Agora, inteligência, 6. É mais do que um animal de um bicho, mas bem menos do que um ser humano. Sabedoria, 10. Na média, e carisma também, 6. O sabedoria, 10, né, representa, provavelmente, questões instintivas, né? Então vamos ver agora o restante, ó. Resistência a dano. Então ele é resistente a dano. Elétrico, trovejante, de contusão, cortante, perfurante, de ataques não mágicos. Se for mágico, vai causar dano nele normalmente. Lembrando que elétrico e trovejante são ataques, né, mágicos, né? A fonte é mágica, então vai sempre receber metade do dano. Agora, cortante, perfurante e de contusão, só se for de ataques não mágicos que vai ter resistência. Imunidade a dano de veneno. Faz todo sentido. Poderia ter outros tipos de imunidade, talvez. Agora, as condições. Então ele não pode ficar, não pode ser agarrado, não pode ficar caído, não pode ser envenenado, não pode ficar exausto, não pode ficar impedido, não pode ficar inconsciente, não pode ficar paralisado e nem petrificado. Claro, é vento, né, gente? Agora, sobre os seus sentidos, ele tem visão no escuro de 60 pés, 18 metros, percepção passiva de 10, e o idioma, o qual ele entende, é o idioma auram, que imagino eu ser do plano do ar. Seu nível de desafio é 5, concedendo 1.800 pontos de experiência. Então, bom número aqui. Ele tem uma característica chamada forma de ar. Uau, que novidade. O elemental pode entrar no espaço de uma criatura hostil e ficar parado nele. Ele pode se mover através de um espaço de até 2,5 centímetros, isso equivale a uma polegada de espessura, sem se espremer. Então, passa reto, ok? Se for um vãozinho de uma porta, por exemplo, ele vai passar também, só que vai se espremer. Ou seja, o que é se espremer? Ele vai andar com metade do movimento e se alguém atacar ele enquanto ele faz aquilo, vai ter vantagem no ataque, por exemplo. Ou ele passa por uma fechadura de uma porta, enfim. Agora, 2,5 centímetros, que também é bem pequeno, né? Ele passa de boa. Isso dá uma vantagem para ele estratégica muito forte, né? Não dá para, de repente, o pessoal fugir, se prender atrás de uma porta, que ele vai passar mesmo assim. E agora, as ações. Ataques múltiplos, o elemental realiza dois ataques de pancada. Então, ele tem o ataque de pancada, vamos ver aqui, ele pode fazer dois com ataques múltiplos. Então, pancada, que é o slam. É um ataque corpo a corpo com arma, mais oito para atingir, o alcance é apenas um metro e meio, um alvo. Se acertar, 14, uau, ou 2, dê 8, mais 5 de dano de contusão. Então, pancada. Um pancadão, basicamente, tum, para causar dano. Seco, assim. Só que, além dessa pancada, ele tem o Weirwind, que é o Vendaval, ou giratória de vento, algo assim, que recarrega se sair 4 a 6 no dado. Então, tem 50% de chance de recarregar num d6. Cada criatura no espaço do elemental deve realizar um teste de resistência de força com dificuldade 13. Se falhar, o alvo sofre 15, ou 3, dê 8, mais 2, de dano de contusão e arremessado até 6 metros do elemental em uma direção aleatória e cai no chão. Se um alvo arremessado atingir um objeto, como uma parede ou solo, ele sofre 1d6 ou 3 de dano de contusão para cada 3 metros que ele percorreu. Nossa. Se o alvo for arremessado em outra criatura, a criatura deve ser bem sucedida num teste de destreza com dificuldade 13, ou sofrerá a mesma quantidade de dano e cairá no chão. Bem interessante, né? Se o teste de resistência for bem sucedido, o alvo sofre metade do dano de contusão e não é arremessado ou fica caído no chão. Então, perceba que para esse efeito funcionar, o elemental do ar vai ter que invadir o espaço, vai ficar por cima do espaço das outras criaturas e aí ele vai girar soprando o vento e aí ele vai jogar todo mundo para fora causando esse dano aí, bater em todo mundo. Só por causa disso ele já é muito forte, por isso que ele é nível de desafio 5. Gostei bastante. Vamos ver o próximo, então. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Elemental da Terra o Earth Elemental Um elemental da Terra arrasta-se como se fosse uma colina ambulante. Braços similares a clavas de rocha chanfrada balançam aos seus lados. Sua cabeça e corpo consiste de terra e pedra, ocasionalmente com pedaços de metais, gemas e minerais brilhantes. Os elementais da Terra deslizam através de rocha e terra como se fossem líquidos. Olha só que legal. Criaturas terrestres têm bastante a temer de um elemental da Terra, já que o elemental pode localizar a posição precisa de qualquer adversário que esteja em contato com o chão sólido em seus arredores. Oh, gostei bastante disso aqui, hein? Muito legal. Muito legal. Vamos ver então o seu bloco de estatísticas. Elemental da Terra também um elemental grande, neutro. Sua classe armadura é 17 e aqui é uma armadura natural, por ser feita de rocha, de pedra, de terra. Pontos de vida, 126. Deslocamento, 9 ou 30 pés. E escavação. Ele anda embaixo da Terra, é de terra, então ele anda embaixo normalmente. 9 metros também, 30 pés. Sua força é 20, uau, bem alta. Só que sua destreza é 8, abaixo da média. E constituição, também super alta, 20. Inteligência, 5, bem baixinho. Sabedoria, 10, que é a ideia do instinto da criatura ali. e carisma, 5, bem embaixo também. Ele tem vulnerabilidade a dano trovejante. Uau, que legal então. É o barulho, né? O som afeta bastante ele. Ele é vulnerável a isso. Faz todo sentido, né? O som, ele percorre muito melhor num objeto sólido, né? Do que no ar. Resistência a dano de contusão. Então, dar pancada nele não vai fazer muita diferença. Cortante e perfurante de ataques não mágicos. Se for mágico, vai causar dano normal. Imunidade a dano de veneno. Não dá pra envenenar. Imunidade às condições de agarrado, caído. Então, ó, ninguém pode agarrar ele. Ninguém pode derrubar ele no chão. Não tem como envenenar. Não tem como deixar ele exausto. Não tem como deixar ele impedido. Nem inconsciente. Nem paralisado. E nem petrificado. Porque ele é de terra, convenhamos, né? Não tem o que petrificar ali. Sobre os seus sentidos, visão no escuro de 18 metros, que é 60 pés. Ele tem o sentido sísmico, o tremor sense, de 60 pés também, 18 metros. Ou seja, não importa se a criatura estiver invisível ou não, se ela estiver encostada no solo. Nessa mesma distância de visão no escuro dele, ele sente e sabe identificar se tem alguém ali ou não. Independente se tem parede ou não, tá? Não importa se tem uma parede no meio, ele está sentindo pelo chão. Percepção passiva de 10. E o idioma é Terran, ou Terran, que também vem lá do plano elemental da terra. E o seu nível de desafio também é 5, 1800 XP. Sobre as habilidades que ele tem aqui, deslizar na terra, ou seja, o elemental pode escavar através de terra e rocha não mágica bruta. Enquanto ele faz isso, o elemental não perturba o material pelo qual se move. É porque ele é uma energia, né? Então ele está passando pela terra. Então tanto faz. Ele não vai perturbar. Não é como se estivesse realmente cavando. Ele está deslizando. Deslizando, né? E é um monstro de cerco. Um Sieg Monster. Olha que legal. Ele causa o dobro do dano a objetos e estruturas. Que legal. Bem massa. Se bem que, se você for mandar um elemental desse, ele não precisa quebrar a parede para entrar. Mas, você manda ele quebrar uma parede para que outras pessoas possam passar pela parede. Certo? Mas ele pode quebrar a parede por dentro. Então ele passa por baixo, dentro da terra, sai do outro lado e arrebenta a parede por dentro, se for o caso. E dentro de suas ações, ele tem o famoso ataque múltiplo. Ele realiza dois ataques de pancada. E a pancada é bem simples, né? Bem simples e direto. É um ataque corpo a corpo com arma, mais oito para atingir. Um alcance é de três metros. Olha só, mais longe. Dá dez pés. Um alvo. Se acertar quatorze ou dois de oito mais cinco de dano de contusão. Então assim, a graça não está em a criatura fazer um ataque corpo a corpo. A graça está em usar a estrutura que ele tem para poder se movimentar e mudar de posição. essa que é a graça do inimigo, tá? Legal. Bacana. Então, tá aí o Elemental da Terra. Próximo. Elemental do Fogo. Uma forma vagamente humanoide tremula no centro desse incontrolável incêndio ambulante. O Elemental do Fogo é uma força de devastação caprichosa. Para onde quer que se mova, ele ateia fogo ao seu redor. Faz todo o sentido. Tornando o mundo em cinzas, fumaça e brasas. A água pode parar seu progresso destrutivo, fazendo o Elemental do Fogo recuar. Tipo, se tem um cerco ali, tem um castelo cercado por água, por exemplo, ele não vai acabar atravessando, né? Assoviando e fumaçando em dor e fúria, né? Claro, se tiver contato com a água. E agora, vamos descobrir mais sobre ele no bloco de estatísticas. Bloco de estatísticas do Elemental do Fogo. Um Elemental grande, neutro, classe armadura 13 e não está descrevendo que é natural, então isso vem da destreza dele. Pontos de vida 102, é o que menos tem em pontos de vida até agora. Deslocamento 15 metros, 50 pés. Caraca, super rápido. Bom, força 10, na média. Destreza 17, com bônus de mais 3, é por isso que ele tem armadura 13, que é 10 mais 3. Constituição 16, alta. Agora, inteligência 6, baixo, sabedoria 10, que é padrão dos Elementais, né? E carisma 7. Resistência a dano, contusão, cortante, perfurante de ataques não mágicos. Faz todo sentido. Imunidade a dano. Dano de fogo não faz diferença, né? Ele é de fogo, então ele é imune a fogo e imune a veneno. Imunidade a condição de agarrado, caído, envenenado, exausto, impedido, inconsciente, paralisado e petrificado. Enfim, faz todo sentido, né? Ele não poder sofrer nada disso, porque ele é um elemental. Ele tem visão no escuro de 60 pés, 18 metros e percepção passiva de 10. E ele tem o idioma, ele compreende o idioma Ignam, que é lá do plano elemental do fogo. Seu nível de desafio é 5, concedendo 1.800 pontos de experiência. E aí ele tem aqui três características bem interessantes. Olha só. A primeira, fire form, forma de fogo. Meio óbvio, mas vamos ver mecanicamente pra que que serve isso. O elemental pode se mover através de um espaço de até uma polegada, dois centímetros e meio de espessura, sem se espremer. Igual o elemental do ar. Uma criatura que toque o elemental ou atinja com ataque corpo a corpo a até um metro e meio dele, sofre cinco ou um de dez de dano de fogo. Então não importa se tá usando uma arma ou não. É um ataque corpo a corpo. Então com uma espada, enfim, tá até um metro e meio. Se tiver com uma alabarda, por exemplo, uma glaive, de longe já é tranquilo. Então sofrendo aí cinco ou um de dez de dano de fogo. Além disso, o elemental pode entrar no espaço de uma criatura hostil e ficar parado nele, assim como o elemental do ar faz. Da primeira vez que ele entra no espaço de uma criatura em um turno, a criatura sofre cinco ou um de dez de dano de fogo e pega fogo. Até que alguém use uma ação para extinguir o fogo, a criatura sofre cinco ou um de dez de dano de fogo no início de cada um dos turnos dela. Caraca! Viu que imaginando que na aventura ninguém fica deformado com fogo, né? Então o pessoal só perde dano e é isso aí. Mas você pode descrever que cabelo se queimou, deixou marcas e queimadura no corpo, fazer o quê? Se quiser deixar mais dramático assim, pode ser. E depois que cura, na hora que cura, pode ser que volte boa parte do que causou aquele machucado na pele dele e se regenere, mas vai ficando um pouco de cicatriz se você achar que fica interessante também. Outra habilidade é, que é óbvio, né? E iluminação, ele é de fogo. Então ele emite luz plena num raio de nove metros ou trinta pés e penumbra por mais nove metros por mais trinta pés. Então ilumina melhor do que uma tocha porque realmente ele é grande, né? Tem bastante fogo ali. E por fim, o ponto fraco dele, que é óbvio também, ele é suscetível à água. Susceptibilidade à água. Consegui falar. Para cada um vírgula cinco metro, ou seja, um quadrado, cinco pés que o elemental se mova na água, então entrou ali, pisou na água, né? Já começa a contar. Ou para cada quatro litros de água jogados nele, então não adianta só, sei lá, cuspir, né? Ou pegar uma caneta de cerveja e jogar. Tem que ser um volume de água considerável. Quatro litros ali. Meio balde, né? Um terço de um balde, mais ou menos. De água jogados nele, ele sofre um de dano de frio. Então se tiver um balde bem cheio, você pode considerar que aquele balde tem ali uns doze litros. Então você jogou um balde de água nele, vai perder três de dano de frio, vai sofrer três de dano de frio. Então ele vai sofrer três pontos de dano automaticamente. Claro que aí o mestre pode falar assim, você quer fazer um ataque e jogar água com o balde? Faz aí um teste, né? É claro que é fácil. Na verdade, é difícil de errar um balde d'água, sabe? Mas dependendo da situação, você pode pedir para ele fazer um teste. Mas se tiver perto assim para jogar, não precisa nem fazer o teste. Se jogar água, você acerta, né? Ou você faz um teste bem simplesinho ali. Enfim. Ou até o, por exemplo, se você achar que é interessante, o elemental do fogo tem que fazer um teste de resistência de destreza, por exemplo, tá? E aí, contra uma dificuldade do ataque que a criatura fez com o balde, por exemplo. Pode ser também, não sei. Inventa aí ou deixa quieto. Fala, não, jogou água, pegou água nele e já perdeu três pontos de vida. Também pode ser, já que o jogador vai gastar uma ação para fazer isso, né? Ele tem 102 pontos de vida, então tem que ter um monte de gente jogando água nele até apagar. E por fim, ações, ataques múltiplos. O elemental realiza dois ataques de toque. Então ele toca, ele não tem que dar pancada, porque é fogo. Então só ele esticar ali o foguinho que já causa dano. Então é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, o alcance, um metro e meio, um alvo. Se acertar, dez ou dois d6 mais três de dano de fogo. E até aqui está tudo bem, né? Apesar de ser dano de fogo. Agora, se o alvo for uma criatura ou objeto inflamável, ele se incendeia. Até que uma criatura use uma ação para extinguir o fogo. A criatura sofre mais cinco ou um d10 de dano de fogo no início de cada um dos turnos dela. Então, de novo, é uma criatura simples mecanicamente para você utilizar e o mais divertido são as habilidades especiais. O que ele faz, como é que ele funciona, como é que as pessoas podem combater essa criatura. Porque ela não cansa, né? Ela pode ficar te perseguindo para sempre. Ela não dorme, não cansa. Então, esse é o terror dessas criaturas que não são vivas. E a última criatura do cast de hoje, o último elemental, é o elemental da água. Que diz o seguinte, um elemental da água é uma onda coroante que flui pelo chão, tornando-se praticamente invisível quando se desloca através de um corpo de água maior. Se estiver dentro de uma piscina, de uma lagoa, de um rio, você não vai enxergar, faz todo sentido. Ele engolfa as criaturas que se colocarem no seu caminho, enchendo as bocas e pulmões delas tão facilmente quanto apagam chamas. Faz todo sentido, né? Matar a pessoa só entrando ali na boca e matando ela afogada. Interessante, mas será que é assim que ele funciona? Vamos descobrir no bloco de estatísticas do elemental da água. Elemental da água é um elemental grande, neutro, classe armadura 14 e é uma armadura natural, ponto de vida 114, deslocamento 9 metros, que são os 30 pés e, adivinha, natação, é? Ele tem velocidade de natação de 90 pés ou 27 metros, muito mais rápido, né? Três vezes mais rápido na água. Ele tem força 18, uau, uma boa força. Destreza 14, uma boa destreza. Constituição 18, uau, forte também. Inteligência 5, baixo, sabedoria 10, na média e carisma 8. Ele tem resistência a dano ácido de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Então, que legal, né? O ácido não faz... Não é que não faz, né? O ácido causa metade do dano só, porque ácido e água ali, um dissolve o outro. Imunidade a dano de veneno, não dá pra envenenar. Imunidade às condições de... Aí, vai lá, não dá pra agarrar, não dá pra deixar ele caído, envenenar ele, exaurir ele, não dá pra impedir, não dá pra deixar ele inconsciente, nem paralisado e nem petrificado. Essas são as condições do qual o elemental da água é imune. Sobre os seus sentidos, ele tem visão no escuro de 60 pés, de 18 metros e percepção passiva de 10. E o idioma é aqua, que é o plano elemental da água. E aí, seu nível de desafio também, assim como todos os outros, é 5, concedendo 1.800 pontos de experiência. Sobre suas habilidades características, ele tem forma de água. O elemental pode entrar no espaço de uma criatura hostil e ficar parado nele, assim como o elemental do fogo faz e o elemental do ar faz. Ele pode se mover através de um espaço de até 2,5 cm, que é 1 polegada de espessura, sem se espremer. E ele tem uma habilidade aqui também chamada congelar, que acho que é uma coisa ruim, né? Se o elemental sofrer dano de frio, ele congela parcialmente. Seu deslocamento é reduzido em 6 metros até o final do seu próximo turno. Então, só mexe na velocidade dele, não afeta mais do que isso. Mas já é alguma coisa pra você poder fugir, né? E suas ações, ele tem ataques múltiplos, ele realiza 2 ataques de pancada, então ele vai dar uma pancada. Um dos ataques é a pancada, é usar a força pra bater, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 pra atingir, alcance apenas 1,5 m, um alvo. Se acertar 13 ou 2,8 mais 4 de dano de contusão, então dá uma pancada mesmo forte. Agora, a habilidade legal dele é o engolfar, que recarrega se sair 4 ou 6 no dado de 6 faces, ou seja, 50% de chances de recarregar depois que ele usa. Cada criatura no espaço elemental, então igual o elemental do ar, né? Que entra ali, então ele entrou como água. Então cada criatura ali que tiver no espaço elemental deve realizar um teste de resistência de força com dificuldade 15. Se falhar, um alvo sofre 13 ou 2,8 mais 4, como se fosse o dano da pancada, de contusão. Caso ele seja grande ou menor, ele também fica agarrado com dificuldade de 14 pra escapar. O que significa? Ele não consegue sair ali de dentro da água. A água, além de estar espremendo ele, tá prendendo ele no lugar, que é o agarrado. Até o agarrão acabar, o alvo fica impedido. Impedido é justamente isso não conseguir se mover, a velocidade fica a zero, o deslocamento. E incapaz de respirar, a não ser que possa respirar na água. Então realmente, esse ataque, a água tá... engolfou ele, ou seja, tem água em volta, ele fica preso ali dentro e aí ele fica sem respirar. Se o teste de resistência for bem sucedido, o alvo é empurrado pra fora do espaço do elemental. Ele, sei lá, nada, joga pra trás e sai desse espaço. O elemental pode agarrar uma criatura grande, do tamanho dele mesmo, ou duas médias ou menores ao mesmo tempo. No início de cada turno do elemental, cada criatura agarrada por ele sofre os 13, 2, D8 mais 4 de dano de contusão. Isso é padrão. Se uma criatura que estiver até um metro e meio, ou seja, um quadradinho, cinco pés do elemental, e uma criatura até um metro e meio ou cinco pés, um quadradinho do elemental, pode puxar uma criatura ou objeto pra fora dele ao usar uma ação pra realizar um teste de força de dificuldade 14 e for bem sucedido. Então, se tiver um amiguinho lá que pegou no braço do outro amigo que tá dentro da água, faz um teste de força com dificuldade 14, puxa o amiguinho e arranca da água. É assim que escapa do elemental da água se tiver sendo agarrado por ele morrendo lá asfixiado, né? Que da hora. Que legal. Adorei ler os elementais. Nunca tinha lido assim pra valer. E agora chegou aquele momento de ideia de aventura. Ideia de aventura pros elementais. É inevitável eu citar aqui que eu me senti muito inspirado pelo desenho do Avatar onde os monges manipulam os elementais, né? Tem terra, fogo, ar e água pra poder lutar. E essa ideia me trouxe exatamente talvez um teste, uma prova pra um grupo de aventureiros antes de partir pra uma aventura nos planos elementais ou distantes, enfim. Então, eles são colocados numa sala que vai ajudar ou trazer benefício pra cada um dos elementais. Então, por exemplo, eles entram numa sala, aquela sala tá toda sei lá, vazia, mas ela tá com água até a canela ou até o joelho e tem um elemental da água lá dentro. Então, aquela criatura aparece de repente do lado de um deles ou no meio deles já destroçando, atacando, fazendo de tudo. É claro que no tabuleiro o Tolkien existe ali, né? Mas você tem que considerar que se ele estiver na água ele tá invisível. Então, ele tá ali no meio da água não dá pra visualizar. Claro, mas como ele tá invisível não significa que ele não possa ser percebido, né? Porque quando ele se aproxima a água pode mexer um pouco. Então, todos eles podem fazer um teste de percepção pra poder tentar identificar o elemental. Mas como ele tá invisível, se você achar que na água é difícil de ver, não tem problema. Eu faria esse teste com desvantagem facilmente, porque eu acho que realmente deve ser difícil de visualizar, mesmo porque não faria barulho também. Então, faz um teste aí de percepção pra ver se identifica. Pelas regras, ainda a criatura, mesmo invisível, ela tem que fazer um teste de furtividade, ela tem que se esconder, a diferença é que ela pode se esconder na frente das criaturas, dos seus inimigos, porque ela tá invisível, mas ainda assim ela tem que fazer um teste de se esconder pra ver se ninguém percebe ela. Também é uma outra abordagem. E aí, se ela passar pela percepção passiva dos seus inimigos, ninguém tá vendo ela e ninguém precisa fazer um teste. Tem as duas abordagens, tá? Acho que tanto faz pro jogo, o que for mais divertido é o que tá valendo. Então, pela regra, a criatura faz um teste de furtividade e aí compara esse resultado com a percepção passiva dos seus inimigos. É assim que funciona. Se passar, ninguém tá enxergando ela. Se o valor for mais alto agora for mais baixo, o pessoal percebe a criatura e enxerga ali o token, mas mesmo assim, se tiver na água, nadando, ainda não formou a criatura, ela ainda é considerada invisível. Mas depois que ela levanta pra poder atacar e fazer as outras coisas, aí fica fácil de acertar ela. Ela perde essa invisibilidade porque ela ganhou forma. Mas enfim, eu tô aqui me delongando com regras, mas seria assim, quatro provas com elementais. Então, uma sala alagada com água pra lutar contra o elemental da água. Aí você pode ter uma sala onde tem terra, plataformas, altos e baixos, um cenário um pouco mais com aparência de caverna, sabe? Pra poder... E todos eles, talvez, tem uma chave em algum lugar que você tem que pegar aquela chave pra poder abrir a próxima porta, sabe? E aí o elemental fica protegendo aquela chave, enfim. E aí, os aventureiros vão lutando. E eles vão lutando e vão cansando. E vão cansando e vão ficando, né? Com dificuldade em passar. Então, uma caverna pro elemental da terra e aí, claro que o elemental do ar pode ser um local onde tem poucas plataformas ou só cipós ou plataformas bem... Assim, imagina troncos de árvores cortados assim que você tem que pular em cima e se você cair, você cai no abismo, por exemplo. Então, os aventureiros tem que passar por esses pisos, como é que posso falar? Vamos chamar de pilares, né? Pilares muito altos, pisando em cima do pilar, então é bem estreitinho, então eles têm que saltar, saltar de um pro outro e não podem sair do lugar, se movimentar. E aí, claro, o elemental do ar, ele pode, sei lá, soprar, empurrar, usar suas habilidades e aí os aventureiros têm que fazer um teste de destreza pra segurar na beirada. Enfim, porque lembre-se, a única forma de empurrar, nesse caso aqui, o aventureiro, o elemental pode usar a sua habilidade de empurrar, tipo, gastar a sua ação pra poder fazer um push, fazer um encontrão, o que não seria muito interessante do elemental, mas ele pode usar o vendaval, que é o ataque dele, que o vendaval joga as pessoas pra fora e aí as pessoas têm que se agarrar no cipós ou se agarrar nas coisas pra não cair lá no abismo e morrer, enfim, acho que fica um desafio legal pro elemental do ar. E aí o elemental do fogo, claro, uma sala, não pode estar cheio de fogo, senão as pessoas já morreriam de uma vez, mas ela pode ter caminhos de lava, que aí o pessoal tem que tomar cuidado pra não cair na lava e tal, não pode ser um lugar feito de fogo inteiro, se não faz sentido nenhum que o pessoal iria morrer de cara. Ou o chão pode ter brasa, sabe? Eles têm que ir pulando e o elemental do fogo ali no meio, trazendo esse trabalho pra eles poderem passar aquele desafio. E é claro que se você cria um cenário junto com esse elemental, o nível de desafio do elemental ele fica um pouco maior, não seria 5, talvez seria 6, porque o ambiente vai favorecer o elemental. Essa é a minha ideia, construir uma prova, um desafio pra que os aventureiros possam passar pra se provarem aptos a, sei lá, serem contratados pra uma aventura. É isso a minha ideia. Se você tiver uma ideia mais legal, você pode deixar essa sua ideia escrita no fórum do RPG Next e pra acessar esse fórum você pode abrir o post desse episódio e tem um link pro fórum, ali no post, ou você pode entrar no site do RPG Next.com.br e no topo tem lá, fórum. Você clica, você vai ser redirecionado pro nosso fórum e lá dentro tem um local de ideias de aventuras pra você poder registrar a sua ideia. Compartilha a sua ideia com outras pessoas que estão afim de jogar RPG e estão sem ideia. Fechou? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Lembre-se, dúvidas, escreva pra mim rafael47 arroba rpgnext .com.br rafael47 com o número, tá? Ou escreva no post desse episódio a sua dúvida. Eu pretendo juntar os comentários, as dúvidas e fazer um episódio extra futuramente quando eu reunir perguntas interessantes suficientes pra poder fazer um episódio. Não se esqueça de compartilhar. Agradeço ao Gleico Vieira Pereira pela ótima edição e lembre-se, se você não tem o aplicativo PicPay ainda no seu celular, instale. É uma ótima plataforma pra você poder fazer vários tipos de pagamentos. Você pode, inclusive, usar essa plataforma pra poder fazer doações nas lives do RPG Next e você pode, inclusive, colocar um código promocional lá dentro que é RPG Next. Tudo junto com letra maiúscula. E aí você ganha de volta os primeiros R$10 gastos com o cartão de crédito. Então, se você, de repente, gastou R$10 recarregando o seu celular e pagou com o cartão de crédito essa recarga, o PicPay te devolve R$10. Isso pra quem acabou de instalar e criou a conta no seu celular, no aplicativo. E qual a importância de você colocar o código é que você ajuda o RPG Next. Com esse código, a gente também ganha R$10. E esses R$10 não saem de você, saem do PicPay. Pela indicação que a gente fez. Então, ajuda o projeto também. Beleza? Então é isso. E não perca o próximo episódio onde eu irei abordar os elfos negros ou os draws. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.